Então gente, vamos começar a preparar essa nossa receitinha que é bem rapidinho, tá bom? Eu tô aqui com a panela, mas eu ainda não acendi o fogo. Eu vou colocar aqui primeiro o leite. E vou dissolver o amido de milho. A gente vai dissolver bem pra não ficar empelotado. É bem rapidinho. Depois que o leite tá quente, aí é mais difícil. Aí ele pode começar a empelotar. Então se você não tem muita prática, é melhor fazer assim. Então, ó, com ele bem dissolvido, agora eu vou acender o fogo. No fogo médio pra mínimo, eu vou começar a acrescentar o restante dos ingredientes. O leite condensado. Vou colocar o creme de leite. E a manteiga. Manteiga ou margarina. Aí agora a gente vai mexer aqui um pouquinho. Vai esperar começar a esquentar essa manteiga, derreter, pra gente colocar a paçoquinha, tá? Agora, ó, que tá tudo misturadinho, a manteiga já derreteu. A gente vai pegar a paçoquinha, aquela paçoquinha de rolha, e vai esfarelar ela aqui, ó. Bem esfareladinha. Se você quiser, faz antes, já deixa ela esfareladinha. Tá? Então a gente vai fazer isso com todas elas e vai mexer aqui agora até cozinhar. Isso aqui vai virar um creme, tá? Vai ficar bem grossinho. E aí ele já vai estar no ponto. Eu vou mostrar pra vocês direitinho qual é o ponto. Então, gente, olha, cozinhou. Tá saindo bolha, tá vendo? Tá fervendo. Então não tem mais nada aqui, nenhum ingrediente cru. Olha como é que ele ficou grosso. Então agora a gente vai apagar o fogo. Eu vou deixar aqui, ó, esfriando uns 10 minutinhos pra gente não montar ele muito quente, tá? Então, ó, esfriou um pouquinho, a gente vai começar a montagem, tá? Eu vou usar o biscoito maisena, mas vocês podem, se quiser, usar o champanhe. Vou molhar ele bem rapidinho aqui no leite. E vou forrar o fundo do meu refratário. Eu forrei, então, o fundo do refratário. Agora eu vou colocar o creme. E a gente vai fazendo todas essas camadas, tá? Biscoito, creme, biscoito, creme, até terminar o creme. Então, ó, eu terminei de montar a camada de biscoito e de creme, tá? Agora a gente vai só enfeitar do jeito que a gente quiser, tá bom? Eu vou colocar uma paçoquinha inteira aqui no meio. E eu esfarelei um pouquinho e eu vou colocar aqui sem volta. Mas vocês podem fazer do jeito que vocês preferirem, tá? Então, ó, pavê confeitado. Agora a gente vai levar pra geladeira 3, 4 horinhas até ele ficar bem geladinho pra gente servir. Que geladinho ele fica delicioso, tá bom? Eu volto já já com o meu. Então, gente, olha, o pavê gelou. Ele tá prontinho pra servir. Esse pavê está delicioso. A gente tá fazendo esse vídeo agora na época do Natal. Então faz aí. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Ele tá bem suave. Ele não ficou doce. Ficou muito gostoso mesmo. Faz aí. Volta aqui pra me contar que eu quero ver, tá bom? Luciana, olha, amei esse pavê. Espero realmente que vocês tenham gostado. Então não esqueçam de deixar um gostei aqui embaixo, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aqui embaixo que a gente responde. A gente não deixa de responder ninguém, tá? Se inscreve no nosso canal se você tá por aqui e não é inscrito. Clica no sininho pra receber uma notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.